PVC ignora Carlo Ancelotti, Abel Ferreira e Fernando Diniz, e pede Mano Menezes na Seleção Brasileira. Todo mundo vai me criticar! Olá galera ligeira, espero que vocês estejam bem. Para nos ajudar a produzir melhores trabalhos, pedimos que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nada que postarmos aqui. Comentem o que vocês acham da ideia do PVC de colocar o Mano Menezes na Seleção. Aproveitem e deixem o like e compartilhem este vídeo para mais pessoas. Para a PVC, ex-grupo Globo, Ancelotti não será o próximo técnico da Seleção Brasileira. Jornalista acredita que Carlo Ancelotti declinará e não será o próximo técnico do Brasil. Atualmente, no Real Madrid, Ancelotti tem contrato com o Clube Merengue até julho, de 2024 e, nas suas palavras, a ideia é permanecer em Madrid. Ancelotti é o grande alvo da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira. Segundo a ESPN Brasil, o técnico já disse em sim para a entidade, e um acordo será selado, ao final da temporada europeia. Inclusive, Ederson, goleiro da Seleção, acredita que há grandes chances de um acordo acontecer. No mercado, os nomes de Fernando Diniz, do Fluminense, e Abel Ferreira, do Palmeiras, são dois possíveis alvos da CBF. No entanto, para a PVC, o próximo, técnico, do Brasil, pode ser Mano Menezes, técnico do Internacional. Sei que todo mundo vai me cornetar, disse PVC, que não acredita que irá acontecer um negócio. Eu acho que não vai ser o Ancelotti, mas vamos ver. Eu já falei algumas vezes e todo mundo vai me cornetar, mas eu acho que o cara que tem experiência e pode fazer, embora muita gente não goste do estilo, é o Mano Menezes. Já passou pela Seleção, conhece o futebol brasileiro. Acho que tem muita gente contrário a essa ideia, e acho que ele não será, o técnico, explica a PVC. Não sou contra gringo. Eu não sou contra nada. Sou contra o preconceito. Se fosse para ser o melhor gringo, era o Guardiola. O melhor técnico do mundo. O mais criativo, inventivo, finaliza o jornalista. Recentemente, houve grandes notícias de que Mano poderia ser o técnico do Brasil. A informação foi trazida primeiramente por Caio Ribeiro, comentarista do Grupo Globo. Galera, não esqueçam de comentar e se inscrever no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo. Até a próxima gente, fui!